E aí gente, eu sou a Maki, e em um dos vídeos recentes eu postei uma speed art de um desenho estilizado baseado em pessoas. E eu tô tentando fazer alguns desenhos seguindo a mesma estética pra montar um portfólio focado nesse tipo de trabalho. E hoje eu trouxe um pouquinho mais disso. Bom, como no outro eu só subi um vídeo pro YouTube bem acelerado do desenho, eu trouxe hoje um outro que é uma fanart de Adventure Time. E o processo é o mesmo de quando eu desenho pessoas, só que agora a minha referência é outra. Então eu vou comentar por cima mais ou menos o processo, mas não é nada muito diferente do que eu mostro no canal. Portanto, dá pra pegar várias coisas vendo os outros vídeos que eu já publiquei. Tanto dos programas, como dos processos na série Quartoons ou em outras avulsas que eu lanço aqui no canal. Pra não cortar muito a tela e ter que esticar, eu vou deixar essa barra inferior aí aparecendo mesmo, que tá toda animadinha. Porque eu acabei esquecendo de desativar durante a live. Na verdade, eu acho que eu nem pensei nisso antes. E como eu fiz boa parte desse desenho durante uma live, a lineart também marquei as cores base do personagem. Então vai aparecer isso aqui durante uma boa parte do vídeo. Mas antes de ir pra lineart, tem a parte dos rascunhos pra comentar. Eu já tinha deixado ele pronto, eu já tinha essa ideia desse personagem aqui já há algum tempo. E eu resolvi finalizar durante uma live. Essa é uma etapa bem livre pra você começar no papel ou direto no programa digital como eu fiz. Usando uma mesa digitalizadora. E o Photoshop, que é a minha escolha de programa que eu tô usando atualmente. Porque é a minha ferramenta principal de trabalho. Então eu evito ficar mudando muito de programa. Porque mesmo você conseguindo mudar os atalhos, algumas coisas funcionam diferente. Então pra não ficar bugando demais, eu acabo preferindo usar uma ferramenta só. Como eu trabalho com isso, eu uso o Photoshop na maioria das vezes. Mas vocês vão sempre ver aqui no canal também eu falando sobre outros programas. Como já tem vários vídeos, onde você vai conseguir fazer tudo que eu tô fazendo aqui. Utilizando esses vídeos sobre Krita e Faralpaca. Que são dois programas gratuitos de desenho que eu já falei bastante aqui no canal. Então, como eu tava falando, dá pra você explorar o estilo de traço, a proporção. Você pode usar o programa que você quiser. Você pode usar nenhum programa. Você pode começar a fazer isso aqui também no papel, né. Que é como eu fazia os meus desenhos antes de ter uma mesa digitalizadora. Então, é uma etapa bem livre pra você aplicar um pouquinho mais daquilo que você gosta. Do que você vê por aí, você gosta. No seu trabalho. Essa aqui foi a estética que eu escolhi. E é com ela que eu tô seguindo pra fazer outros personagens. Outras fanarts e outras pessoas também. Pra o meu projetinho desse tipo de arte aqui. Ainda nessa etapa do rascunho, que é anterior a essa parte da lineart que eu tô fazendo aí. Tem a etapa de pensar na ideia que você quer fazer. Como aqui, no caso, é uma fanart. O que eu geralmente faço primeiro é buscar várias referências em forma de imagem. E às vezes em texto também. Pra eu conhecer um pouco os personagens. Muitas vezes, as minhas fanarts nem são baseadas em coisas que eu assisti. Mas eu vi e eu gosto muito da estética. Então, eu faço uma fanart sobre isso. Porque eu gosto muito do visual daquilo. Então, geralmente desenhos animados, eu gosto de tudo. Então, por isso que eu faço fanart. E algumas vezes eu não conheço exatamente os personagens. Por isso que tem uma leve pesquisa inicial em texto. E também imagens. Pra eu conhecer um pouquinho mais deles. Esse, no caso, eu já assisti alguns dois ou três capítulos. E algumas coisas que eu gostei muito, eu quis trazer um pouco da fanart. Que era essa espada, esse braço. E um pouquinho do Jake mais esticado. Então, eu acho que ficou muito mais interessante aqui pra minha ideia. Eu também resolvi escolher esses elementos. Porque eu tava pensando na variedade de cores. Eu queria que fosse algo bem colorido. É uma coisa que eu tô tentando fazer agora. Igual o do Steven Universe que eu fiz. Eu fiz mais recente ainda o do Scooby-Doo. E eu tô querendo fazer tudo assim com muitas cores. Então, por isso que aqui eu tive o cuidado de escolher alguns elementos. Que fosse me trazer essa variedade. E foi legal escolher esses elementos. Porque eu tinha a parte da pele. A parte do tecido. E eu também tinha o material como metal. Então, tem uma variedade bem grande de materiais aí. Já na parte da line art. Que é essa linha final que eu tô fazendo aí. É aquela etapa que demora algumas horas. Você já sabe mais ou menos o que você tá fazendo. Mas que demora muitas horas. E você ali só ficando pra fazer o traço. Então, apesar de estar usando a mesa digitalizadora. É ainda sempre difícil tentar fazer isso. Então, é meio que uma concentração. E repetir traço e Ctrl Z toda hora. Às vezes, uma coisa que ajuda nisso aqui. É dar um pouquinho de zoom. Ou rotacionar a tela. Isso me ajuda bastante. A conseguir fazer os traços mais certinho. Do jeito que eu tava querendo aqui. Que era a minha proposta. O brush que eu utilizei. Não é nada demais. É um brush que ele vai afinando. Tem um controle de pressão. Então, quanto mais eu aperto ele. Mais grosso ele fica. E quanto mais eu deixo a mão leve. Quanto menos eu pressiono a minha mesa digitalizadora. Mais ele vai ficando suave. Então, essa seria a diferença de uma mesa digitalizadora pra um mouse. O mouse ele não tem essa variação. Você clica e é aquilo mesmo. A mesa não. Ela já tem nível de pressão. E aí você consegue controlar isso. Através do toque da caneta na mesa. Eu tenho um vídeo só mostrando os brushes que eu utilizo. Mas, esse que eu tô usando aqui especificamente. É um brush padrão do Photoshop. Então, os brushes que eu vou utilizar durante todo esse processo. São os brushes padrão do Photoshop. Geralmente é eles mesmo que eu utilizo. Eu até uso outros brushes. Eu tenho até uma seleção de brushes que eu coletei de outros artistas. Tem até um link no card. Onde eu mostro um pouquinho desses brushes. De como eu uso. E como baixar também. Então, eu vou deixar aí no card. Se você tiver alguma dúvida. Dá uma olhadinha nesse vídeo depois. E, geralmente, esse tipo de brush que eu tô usando aqui. Ele tem por padrão, né. Em qualquer programa. Tanto no Krita como no Firepaca. Você vai encontrar algo semelhante. Pra fazer exatamente aqui do mesmo jeito. Esse tipo de finalização. Esse aqui é o mais básico mesmo que tem. E depois de pelo menos aí duas horas, né. Contando que às vezes eu tô lendo o chat. Também tô corrigindo coisa no esboço. Que não tava muito bem definido na hora da lineart. E esse tipo de coisa. Foi mais ou menos aí duas horas. Só pra lineart. Às vezes demora mais. Às vezes um pouquinho menos. Depende da complexidade do desenho. Do quanto de detalhes que ele tem. Mas, eu sempre faço essa parte com bastante calma. Porque não adianta muito correr. Mas, também tem uma coisa que é interessante. Se você tá usando algum programa. Que tem um controle de traço melhor que o Photoshop. Esse processo pode ser bem mais confortável pra você. Mesmo se você estiver usando o mouse. Então, dá uma olhadinha também em outros programas. O Fire Alpaca eu acho muito bom. O pessoal fala muito do Paint to Side. Mas, ele não é gratuito. Então, por isso que eu sempre recomendo o Fire Alpaca. Porque aí todo mundo consegue baixar tranquilo. E fazer as suas artes. Então, dependendo do programa que você tá usando. Pode ser um pouquinho mais fácil. No Photoshop, o controle não é tão bom. Ele até tem um smoothie. Que fica lá na parte de cima. Que ele faz um... Ele atrasa um pouquinho o seu traço. E aí você consegue controlar ele melhor. Mas, também não é tão bom assim. Quanto outros programas que já tem hoje. Uma coisa que me perguntaram. É porque que eu faço essa base com uma cor diferente. Antes de começar a colocar as cores individuais. De cada parte do desenho que eu tô fazendo. E se isso era necessário também. E não é necessário. Eu faço isso sempre. Porque pra mim é a melhor forma. Que eu encontrei até agora de fazer isso. Pra mim fica mais confortável fazer assim. Então, eu pego a silhueta toda do personagem. Do desenho que eu tô fazendo. E eu seleciono a base inteira com uma cor qualquer. Então, independe da cor aqui. É só uma base mesmo. Você pode fazer com qualquer cor. Eu faço isso. Porque depois com o Alt. Clicando com o Alt. Pelo menos aqui no Photoshop. Em outros programas isso vai funcionar diferente. Aqui no Photoshop. Segurando o Alt. E clicando entre uma camada e outra. Então, eu fiz ali a minha base. E em cima eu criei uma nova camada. Então, segurando o Alt. E clicando entre essas duas camadas. Na linha que divide essas duas camadas. A gente consegue criar uma máscara de corte. E aí, tudo que eu fizer na camada de cima. Vai tá limitada a camada de baixo. Então, assim. Dessa forma, pelo menos. Eu acho mais rápido. De fazer as cores depois. E depois eu vou criando camadas em cima dessa. Né? Dessa camada base. Pra ir dividindo cada parte do desenho. Que eu acho necessário separar. Por cores. Em cores diferentes. Aí depois. Feito isso. Eu só preciso me preocupar. Em dividir a parte de dentro. Aí eu acho que fica um pouco mais fácil. Pelo menos pra mim. Eu acho que fica mais interessante assim. Mas você pode fazer isso aqui. E organizar suas camadas. De várias maneiras também. Então, como tá aparecendo aí. Eu vou pegando cada parte do desenho diferente. E criando uma nova camada só pra ela. O corpo do Jake. Eu coloquei em uma camada. A espada do fim. Eu coloquei em outra. A camiseta. O cabelo. E eu fui separando essas partes. Pra depois. Eu ter essas camadas. Separadinhas. E eu conseguir colorir só dentro delas. Assim eu acho que fica mais fácil. Pra eu não. Precisar ficar. Pincelando em uma área. E acabar atingindo outra sem querer. E por aí vai. Aí você que vai ver. Se você quer fazer tudo em uma camada só. Ou dividir. Pra escolha de cores. Não tem muito mistério nesse caso de fanart. A menos que eu quisesse fazer alguma coisa diferente. Das cores dos personagens mesmo. Mas. Eu utilizei basicamente as cores dos personagens mesmo. Só que. Talvez alterando um pouco da saturação. Né. A escolha ali dos tons que. Eu queria utilizar. Eu acabo escolhendo cada cor manualmente mesmo. Então ali no cubo de cores. Eu tento evitar. Os cantos. Eu começo. Eu vou um pouquinho mais pro meio. Que eu acho que são cores mais interessantes de trabalhar. Porque. Em cada um dos cantos. Ou você vai ter. O branco total. Ou o preto total. Ou uma cor muito saturada. Então principalmente pra base. Eu tento evitar esses extremos. Eu puxo um pouquinho mais pro centro. Que aí são cores um pouco mais seguras de trabalhar. Agora eu começo a parte de sombre ao desenho. Geralmente. Eu faço tudo com o mesmo brush. Que é o mesmo brush que eu utilizei pra fazer o rascunho. E também pra line art. Mas também. Eu alterno um pouquinho. Pra trazer um pouco de cor. Ali diferente. Né. Pra base do personagem. Pra um brush. Mais soft. Aquele todo esfumaçadinho. Então. Por exemplo. Aí no cabelo. Eu peguei. Uma cor. Um pouco mais escura. Do que a minha base. E eu passei ali nas bordas. Pra. Trazer um pouquinho de sombra. E aí. Em cima disso. Depois. Mais pra frente. Eu mudo o brush. Pro hard de novo. E aí. Eu faço os detalhes. Mais flat. Isso é só pra dar uma corzinha. Eu pelo menos gosto bastante. Desse tipo de estética. E aí. Eu acabo repetindo isso. De pegar um pouquinho do brush soft. E pincelar com uma cor. Um pouquinho diferente. Acho que por todo desenho. Principalmente na pele. Que é o lugar onde eu mais gosto de fazer isso. De trazer um tonzinho. Um pouco mais avermelhado. Pra pele do personagem. Pra parte da sombra. É o mais básico possível. É o mesmo brush. Só que aí. Eu escolho uma cor. Um pouquinho mais escura. E um pouquinho mais saturada também. Do que a cor base. Que eu escolhi. E aí. Eu vou marcando. Os locais de sombra. Essa é uma parte. Que é você mesmo que precisa fazer. Você precisa saber. Onde é que vai estar batendo sombra. No meu. Não é exatamente certo. Mas. Pra mim. Já tá funcionando bastante. Então. É mais ou menos. Essa noção. Que você vai ter que ter. Pra fazer. Por todo o personagem. E aí. Eu vou deixar um pouquinho. Esse processo. Um pouco mais lento. Pra vocês acompanhar um pouquinho. Como. Como é que eu fiz. Essa parte. De sombra inicial. De sombra inicial. Eu vou deixar um pouquinho mais lento. Vou deixar um pouquinho mais lento. Um pouquinho mais lento. Só que a diferença. Eu vou deixar um pouco. Antes de continuar o sombreamento, eu tava sentindo a necessidade de trazer um pouco mais de volume e alguns detalhes a mais pra esse desenho. E aí eu fui com o mesmo brush da Line Art, a mesma cor também, e fui marcando algumas imperfeições e alguns detalhes a mais pra trazer um toque um pouco diferente com mais detalhes, né, deixar a arte um pouquinho mais cheia de informação. Eu dei preferência pra marcar os pontos onde a luz não tá batendo, que seria o ponto de oclusão. Isso já dá um toque muito legal no trabalho. E também ali na parte de metal, eu fiz vários detalhezinhos que eu acho que ficou bem mais interessante no final do que só ter aquela cor, né, de sombra base. Então fazer umas imperfeiçõesinhas assim às vezes ajuda a deixar o trabalho com uma cara um pouquinho diferente. No Jake também, como ele é peludo pra não ficar só uma cor chapada, eu também fiz vários risquinhos pra simular como que fossem alguns pelinhas. E eu acho que também no final já ficou bem diferente, né, o antes e o depois, de uma cor só chapada e uma linha final só com contorno e com esses detalhezinhos que eu fui acrescentando. Eu acho que essa foi a parte diferente que eu comecei a aplicar aqui. É uma coisa que eu já fazia antes, mas eu nem sempre uso isso no trabalho, mas nesse aqui encaixou bem certinho. Então eu vou deixar aí na tela um comparativo do antes e o depois com esses detalhes. Outra coisa que eu também fiz aqui, que eu acho muito legal quando eu faço esse tipo de coisa, é fazer os mesmos detalhes que eu fiz com a cor, né, da line art, com a cor da sombra também. Então ali na parte do braço dele, você vai ver isso bem mais fácil. Eu vou dar um zoom, vou deixar aí parado na tela rapidinho só pra você ver um pouquinho desses detalhes. É lógico que você não precisa fazer igual a isso, porque cada um tem o seu, a sua preferência estética. A minha é essa daqui e é o que eu tô mostrando pra vocês hoje. Além disso, o toque final que eu gosto de fazer, né, é fazer uma luz com uma cor diferente. Então nesse caso aí, eu escolhi o amarelo e aí eu fui destacando nas bordas do personagem pra trazer um pouquinho a mais na arte. Aqui a gente também consegue trabalhar um pouquinho nos materiais. Por exemplo, na parte que é de metal, né, ou alguma coisa parecida, eu posso exagerar um pouquinho mais nessa luz que vai bater. E em outras regiões, que não vai, né, fazer, não vai refletir tanto assim, como nas roupas, aí eu coloco um pouquinho menos. Então eu tento fazer um pouquinho desse equilíbrio. E no geral é isso, é mais frescurinhas mesmo que a gente vai adicionando, né, por exemplo, nas nuvens que eu fui fazendo os risquinhos. E esse tipo de detalhe que são coisas que eu curto fazer. É isso, eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse processo. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários que depois eu vou respondendo aos poucos. E é isso aí, deixa aquele like pra gente, curtir o vídeo, compartilha. E se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto